Você sabe o que é Educomunicação? Não? Então vem comigo! Estamos aqui na escola Vasco Coutinho com a professora Cátia de Meio Ambiente, onde iremos abordar o tema reciclagem. A professora Cátia desenvolve esse projeto ensinando as crianças a transformar os materiais descartáveis em brinquedos. Bom dia, professora! Bom dia! Nos conte um pouco como tem sido desenvolver esse projeto com as crianças. Bom, esse projeto veio para nos ajudar a falar, a divulgar mais sobre esse projeto de educação ambiental, que ele é de grande importância nas escolas, essa disciplina é muito importante estar na grade curricular, para a gente poder estar transmitindo para as crianças, para o nosso público, que são o futuro do nosso país, como nós devemos cuidar do nosso meio ambiente. Então a base de tudo são as nossas crianças, o incentivo, demonstrar, tudo que nós podemos fazer para preservar o nosso meio ambiente. Qual a importância de englobar a educação comunicação dentro das escolas, na sua opinião? Pois é, a comunicação na verdade, a educação comunicação, ela é o nosso foco principal, para estar divulgando, não é isso? Porque através de televisão, jornais, as mídias em si, nós podemos levar esses ensinamentos para dentro das nossas casas, para os familiares. A escola, então, ela é o ponto de tudo, né? Que vai estar incentivando todo esse projeto. Vamos conhecer as crianças, professora? Bom dia, crianças! Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de educação ambiental, tudo bem? Então nós vamos aprender qual que é o objetivo da gente estar preservando o meio ambiente, tá? E vamos aprender também os três R's que são muito importantes, que nós vamos entender hoje, que é reaproveitar, reutilizar e reciclar. O que significa isso? Todo material que nós não precisamos mais, que a gente ia jogar no lixo, né? Nós vamos fazer o que com eles? Vamos fazer brinquedos, né? Brincadeiras para a gente se divertir. Vocês sabiam que cada material desse, o papel, o plástico, né? Essas tampinhas aqui, ó, elas demoram muitos e muitos anos para decompor no ambiente. E aí vai contaminar a nossa água, isso, vai contaminar o nosso solo e pode até nos trazer doenças, né? Então nós vamos agora, tá? Fazer algumas brincadeiras para a gente estar aproveitando esse material, tá? Que seria descartado e nós vamos estar aproveitando para reutilizar, reaproveitar e fazer brinquedos, ok? Tchau, tchau. Então, continuando a nossa aula de educação ambiental, tá? Nós vamos ter aqui, ó, um brinquedinho que a gente pode estar reutilizando as tampinhas de garrafa pet, tá? E a gente pode também estar usando na falta de material reciclado, que a gente tem muito em escola, que é cartolina, que é EVA, né? Você já não vai precisar mais daquele cartaz, a gente pode estar reutilizando ele, tá vendo? Com durex colorido, as tampinhas de garrafinha pet e nós vamos montar o joguinho, que é o jogo da velha, tá? Quem ainda, né? Nunca brincou de jogo da velha, né? É muito legal. E nós podemos usar também uma bandejinha de isopor descartável, né? Que nós compramos alimentos, tá? E quando a gente não quer mais usar aquela bandejinha, não precisa jogar no lixo, né? Pra concaminar o meio ambiente. A gente pode usar a bandejinha como o espaço pra fazer esses jogos, ok? A gente pode usar a bandejinha, né? Continuando, então, o nosso projeto de Edu, Comunicação Ambiental, nós vamos hoje agora mostrar como fazer brinquedos com garrafas pet, né? Nós sabemos de uma infinidade de instrumentos que podem ser feitos, né? Como puffs, carrinhos, instrumentos, enfeitos de casa, né? Então, nós vamos demonstrar aqui alguns materiais que nós utilizamos, que poderiam ser reaproveitados como papel, né? Restos de caderno, folhas de caderno, né? Nós pintamos as folhas e fizemos a bolinha, tá? Nós cortamos as pontas da garrafa pet, né? E fizemos esse instrumento, tá? E aí nós vamos estar fazendo aqui duas apresentações de dois jogos, tá? Tchau, tchau! 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 Tchau!